Música Os deputados estaduais aprovaram a lei que institui a política estadual de prevenção e combate ao comércio de fios metálicos e cabos de fibra ótica. O Estado deverá ampliar a fiscalização do estoque de empresas que comercializem esse tipo de produto. A intenção é reduzir a incidência do crime no Estado e diminuir os prejuízos a empresas de telefonia, internet e energia elétrica. Música Música Música